E aí galera, estamos aqui no Melodia. Aqui está rolando o evento do Cerrado Bifo. Fazendo o lançamento do mais novo sabor de Brasília. Buraqueira. Que não é só pelo lançamento da cerveja, mas é pelo espaço, pela ocupação desse espaço aqui na Zona Norte, que é único. Uma banda tocou em cima, tem outra banda tocando lá embaixo. Tem uma excelente cervejaria e uma hamburgueria aqui do lado de fora. Então assim, é um espaço aberto para poder mostrar essa arte e cultura aqui na cidade. Cheguei aqui e tive a grata satisfação de ver um ambiente sensacional. Eu acho que devemos prestigiar mais essa casa com certeza, que vale a pena. E o Melodia tem essas coisas, é uma loja de instrumento musical, é um estúdio, é um lounge, é uma boate, é um pub. E esse lugar aqui é para isso, é para a gente vir para ter arte. A arte está aqui, sempre. Venham, está sensacional. Beijos! E aí E aí E aí